Olá pessoal, eu sou o Victor Caetano e estou aqui para apresentar o ADS360, um curso que vai mudar a sua maneira de se relacionar com seus clientes nas mídias digitais. O ADS360 é um curso prático e inovador, feito para você acompanhar de onde estiver. São necessários apenas 30 minutos diários, o suficiente para você aprender a revolucionar a relação de sua marca com seus clientes. Não é novidade que a mídia tradicional vem se tornando o cara, e o que é pior, sem garantias de resultado. Em tempos tão complicados para a economia, nada de jogar dinheiro fora. A ADS360 vai te ensinar como realizar anúncios patrocinados no Facebook, Instagram e Google, da maneira correta. Em mídias como Outdoor, Panfleto, Jornal e outras tantas, é praticamente impossível saber com exatidão o perfil do seu público-alvo. Nas mídias digitais é bem diferente. As informações são amplas e precisas, mas para isso são necessárias ferramentas corretas. Eu vou te ensinar absolutamente tudo de como criar anúncios para os seus futuros clientes, com base em sua idade, sexo, valor de sua renda e, o que é mais importante, através dos seus dados comportamentais. Você já ouviu falar em remarketing ou retarget? Talvez não, mas certamente que já experimentou. Aí vai um exemplo simples. Sabe quando você pesquisa algo em algum site e logo depois você vê aquele produto sendo ofertado para venda em e-mail, rede social e afins? Bem eficiente, né? O ADS360 também vai te ajudar a montar o seu retarget. E se eu lhe dissesse que existe uma maneira de multiplicar seus atuais clientes em novos? Estou me referindo à criação de públicos semelhantes. Mas na prática, o que são públicos semelhantes e de que forma eles podem ajudar? Digamos que João é seu consumidor e ele mora em um bairro da Zona Sul, tem filhos, é casado, trabalha, adora futebol e ganha 3 mil reais por mês. Sabendo o e-mail de João ou o telefone dele, você insere essas informações dentro da plataforma, para que o Facebook encontre outro perfil idêntico ao de João. Em qualquer parte do mundo, com o ADS360 isso vai ser possível. O ADS360 é um curso para todos. Daqueles que não conhecem nada de rede social, até aquele profissional experiente e que deseja se reciclar. E nós garantimos, se em 15 dias o curso não se mostrar eficiente, devolvemos o seu dinheiro. Comunicação com o resultado é aquela que acerta o alvo.